Então não pode xingar nomes feitos, mas tudo tem um porquê, por causa de que que nasceu isso? E onde é que nasceu isso? Fazenda Boa Vista nas Minas Gerais, Pedrosa, Pedrosinha repregando um acerco, em Tito, com o martelo na mão dos grampos, punha um arame, firmava a estaca, punha um arame, batia um grampo com o martelo, um no beijo, segurando um na ponta do beijo, e o outro pregando e espichando os arames, e o martirinho começou. De vez em quando, um dos grampos voava longe, né? Quando é pouco, menino, o Pedrosa foi dar uma pancada seca na cabeça do grampo, parece que aquilo deu um desliz, e acertou na cabeça do dedo dele, o martelo maçou o dedo do Pedrosa, na mesma hora ele gritou, filho da mãe! Ah, menino, o São Antônio e o Rei estavam chegando, e exemplou ele. É, o São Antônio e o Rei já era patrão dele, ele era vacio lá na fazenda Boa Vista. Ah, mas o São Antônio contou uma prozinha, aqui na fazenda não! Se você vai xingar nome feio, você vai pra zarraia! Aqui não, você vai pra outro canto, sou homem! Aqui não pode xingar nome feio, não! Aí o Pedrosa ainda falou que não pode mandar ir pra zarraia também, ui! Aí virou que troço, mas eles tiveram a discussão que nunca mais o Pedrosa falou, não feita mesmo!